Olá pessoal, muito bom dia! Eu sou o doutor William Santucci, eu sou médico, eu sou pneumologista e hoje nós vamos falar sobre a tosse que não sara pós-Covid. Essa semana eu recebi uma ligação de uma cardiologista, colega aí de trabalho, que falou, William, o que você faz? O que você passa para esses caras que estão tossindo e não sara? O Covid, pessoal, ele causa uma bronquite no pulmão, ele causa uma inflamação, ele causa um vidro fosco que é visto na tomografia e quando a gente faz a espirometria, que é o exame que mede a função pulmonar, essa pessoa está com a redução das funções pulmonares. Em geral, nessa espirometria, mostra um efeito positivo com o bronquilatador. Então a espirometria é um exame que o pneumologista usa como o cardiologista usa o eletro. Se você chegar no cardiologista, em geral ele já pede para fazer o eletrocardiograma antes da consulta, já para ver se você tem algum problema de condução. O pneumologista, o exame mais importante é a espirometria. A espirometria é um exame que sopra, que mede a capacidade do pulmão e a gente consegue, com esse exame, ver todos os volumes pulmonares. Nesse exame, mostra essa prova de broncodilatação positiva. Esse paciente que tem essa prova de broncodilatação positiva, ela responde muito bem a broncodilatadores. A gente usa, em geral, ou as bombinhas ou os dispositivos inalatórios de pó seco, que são bem mais legais. Então você aspira, segura no peito, deixa agir uns 10 segundos e solta pelo nariz. Tem vídeo aqui no canal mostrando como utilizar os dispositivos inalatórios. Se você já usa, se você tem asma, tem DPOC, depois procure aqui se você está utilizando da maneira correta seu dispositivo inalatório. E, em geral, essas pessoas começam a parar de tossir, tá bom? É claro que a gente faz alguns casos de exames de sangue. E, em geral, essas pessoas que tiveram covid e estão tossindo por longo período, precisam de uma tomografia para ver a extensão das lesões. Mas, hoje em dia, o broncodilatador mais utilizado e que está nos protocolos, estão nos protocolos médicos, é a budesonida com formoterol. Tem outros, a fluticasona pode ser utilizada, a mometasona pode ser utilizada e a gente usa com frequência, mas o protocolo foi feito com a budesonida com formoterol. Aqui, já vamos deixar bem claro, a gente não ganha nada de nenhum laboratório. O mais famoso são o alênia, o forasec, o simbicorte. Talvez você já use algum desses remédios, ou talvez você já ouviu falar, já tem alguém, algum familiar que usa. Teve uma época ali, quando teve um pico mais alto do covid, que chegou a faltar o desonida com formoterol no mercado, porque nós, médicos, estávamos utilizando muito para o covid. E aí, alguns pacientes asmáticos, a gente precisou trocar de medicação, porque estava faltando no mercado. Se você está com a tosse aqui no SARA, você já passou no seu médico de confiança, já foi medicado. Em geral, quando eu atendo pacientes aqui que estão com tosse aqui no SARA, já passaram em três ou quatro médicos. Você precisa passar no pneumologista, você precisa de uma avaliação mais completa para levar a sua vida normal. É muito comum atender pessoas aqui com tosse pós-covid de quatro a cinco meses. E, às vezes, chegam pessoas que já estavam há mais de um ano tossindo. Vocês imaginam o que é ficar mais de um ano tossindo? Eu atendo pessoas com tosse há mais de um ano, frequentemente, principalmente pós-covid. Aquela pessoa que ficou com a tossinha, que fala e tosse, que dá risada e tosse. Que, doutor, eu tento tossir e começo, eu tento dar risada e começo a tossir. Eu tento cantar na igreja e começo a tossir. Se esse covid, depois do covid, tirou a minha alegria, porque eu não posso nem dar uma risada gostosa que eu começo a tossir. Então, se você ficou com tosse crônica, com um pigarro crônico pós-covid, isso tem tratamento. Você precisa de avaliação. Alguns casos precisam de broncodilatadores. Alguns casos precisam fazer uma nasofibroscopia. Precisa fazer uma laringoscopia. Precisa passar no otorrino. Precisa, às vezes, de um acompanhamento multidisciplinar. Se você ficou com tosse ou conhece alguém que tosse, encaminhe para o pneumologista, que isso é possível resolver. Um abraço, fiquem com Deus, um bom dia.